Quero agradecer a Deus, segundo meus clientes, né, por essa oportunidade. Tem pouco tempo que eu resido em Alto Garças e é um privilégio enorme poder estar participando do evento. Eu nem sabia que eu estava participando, foi uma surpresa. Gratidão mesmo. Bom, você chegou há pouco tempo, como você mesmo mencionou, e esse prêmio que você recebeu dá um gás ainda mais para continuar com força total aqui no nosso município. Verdade, isso mesmo. E a população de Alto Garças acolheu muito bem, né, então tem muitas pessoas que não sabem ainda, né, mas os que sabem, graças a Deus, sempre está levando o nome da empresa para frente, né, o meu nome, e eu só tenho que agradecer.